Estou aqui no campo onde nós treinamos aqui todas as crianças, toda a galera aqui do Real City, o nosso projeto social que nós temos. Como vocês estão vendo aqui, a situação aqui do nosso campo, como é que é? O campo de terra, entendeu? Com certeza precisa aqui dar uma melhorada, precisa dar uma revisada. Essa aqui é a situação da trave. Olha só aqui, está toda quebrada, não tem como nós jogar. Infelizmente aqui, a gente tem que jogar a única quadra que nós temos aqui no Café Centrovo. E a situação dela é um pouco precária. Aqui está toda abrindo aqui, a gente precisa dar uma melhorada aqui, ó. Ó, a trave é solta, olha o jeito que ela é. Solta, solta, tem que olhar para esse povo aqui. Tem que olhar mesmo. Olha, a gente entrou em contato com o GDF para saber se existe qualquer previsão de, e se não resolver tudo, pelo menos melhorar alguma coisa nessa área, que é a única para a prática de esportes no Café Centrovo, lá no Paranoá. E até agora, nada da administração dizer se pelo menos tem um plano para garantir a segurança de quem usa esse espaço de lazer. Beleza. E até agora, nada da administração. E aí Obrigado.